Uma mulher chegou na sala do conselheiro de casais e disse meu marido quando chega em casa trata melhor o cachorrinho de estimação do que eu para o cachorro ele dá atenção, pega no colo, beija a cabeça do cachorro aí ele passa perto de mim e diz oi aí o conselheiro disse minha senhora vamos aprender com os animais de estimação como que o cachorrinho de estimação recebe o seu marido ah quando meu marido chega no portão com o carro ele já fica pulando quando meu marido desce do carro ele fica pulando e quase que dizendo para ele me pega, me pega, me pega o conselheiro disse será que se você recebesse o seu marido como o cachorrinho de estimação o recebe você não teria um tratamento diferente hoje eu quero falar com as mulheres olha ontem eu fiz várias perguntas que faz parte de um teste para os homens hoje eu quero fazer para as mulheres fica comigo até o final eu vou fazer algumas perguntas para que você faça uma auto avaliação de como você está como esposa, como companheira, como auxiliadora idônea graça e paz minha filha querida, meu filho querido graça e paz família dos implantadores da cultura do reino de Deus provérbios capítulo 14 antes eu quero que você coloque um pedido de oração aqui coloque um pedido de oração e continue escrevendo eu estou melhorando é eu estou melhorando e coloque o seu pedido de oração provérbios 14 a mulher sábia constrói seu lar mas a insensata derruba o seu com as próprias mãos aqui nós temos a mulher sábia e a mulher insensata a mulher sábia edifica, constrói o seu lar, sua casa mas a mulher tola, imprudente, insensata derruba o seu projeto com as próprias mãos bom, vamos a algumas perguntas para as mulheres para uma auto avaliação número 1 você faz o seu marido se sentir competente e respeitado alguém disse que um homem não respeitado ele vive pela metade um homem não respeitado ele vive pela metade a bíblia diz que o comportamento da mulher a mulher deve influenciar até o marido que não conhece a palavra a obedecer a palavra você faz o seu marido se sentir competente e respeitado algumas mulheres tratam o marido como se eles fossem adolescentes e aí reclamam porque o marido não a trata como deveria segunda pergunta você reconhece o seu marido como líder do lar a bíblia diz, olha, Deus é o cabeça de Cristo Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher você reconhece e se submete ao princípio de autoridade estabelecido por Deus a terceira pergunta você elogia seu marido em público qual foi a última vez que você elogiou o seu marido publicamente? qual foi a última vez? olha, esse elogio feito em público tem um poder extraordinário bem-aventurados são os maridos que têm esposas que agem assim a quarta pergunta você dá no seu marido cinco abraços por dia? eu já disse aqui nós precisamos de cinco abraços para manter a nossa saúde emocional mulheres que abraçam mais os maridos têm maridos melhores você dá cinco abraços por dia no seu marido? quinta pergunta você diz sete vezes na semana eu te amo nós precisamos praticar a verbalização do amor eu tenho insistido com os casais que nós precisamos fazer do nosso lar uma central terapêutica do amor nós precisamos fazer do nosso lar um santuário emocional nós precisamos fazer do nosso lar um lugar onde o amor é experimentado o amor é declarado você diz sete vezes por semana te amo para o seu marido? sexta pergunta se é você quem faz as refeições você procura fazer aquilo que ele gosta variando o cardápio você sabia que o coração do homem também é alcançado via estômago? eu acho assim extremamente preocupante quando o marido tem que almoçar na casa da mãe almoçar na casa da sogra almoçar no restaurante quando ele quer uma comida diferente porque a mulher ela não tem nenhuma preocupação com ele então deixa eu perguntar de novo se é você quem faz as refeições você procura fazer aquilo que o seu marido gosta variando o cardápio você é uma mulher criativa na cozinha? a minha esposa ela tem como hobby cozinhar a minha esposa gosta muito de cozinhar e frequentemente eu vejo ela no youtube aprendendo certo? com os profissionais dessa área eu vejo ela lendo certo? lendo pesquisando ou seja hoje não tem como a mulher reclamar porque não sabe porque ela pode aprender com os profissionais no youtube ela pode aprender fazendo pesquisa na internet então mulheres sábias mulheres inteligentes elas procuram ganhar o marido a partir de uma boa comida feita não é? bom sétima pergunta você se veste pensando nos olhos do seu marido consciente de que o homem se excita pelo que vê você se veste pensando nos olhos do seu marido eu sempre tenho dito às mulheres não permita que o seu marido procure em outra aquilo que ele pode ver em você mulheres caprichosas mulheres limpas mulheres que se preocupam em estar bem esteticamente para o marido todo marido quer ter ao lado uma mulher que se preocupe com os seus olhos eu me lembro que um dia eu visitei uma mulher com a minha esposa e quando nós lá chegamos era uma visita que estava marcada programada agendada quando nós chegamos lá essa irmã estava tão não arrumada tão desleixada tão descuidada que eu disse para minha esposa se ela nos esperando com visita na casa não se preocupou em pentear o cabelo em se arrumar arrumar a casa eu imagino como ela se veste se porta se preocupa com o marido na verdade não se preocupa aí muitas mulheres não entendem porque o marido se afasta o marido sempre chega tarde em casa ela não coopera ela não ajuda você se veste pensando nos olhos do seu marido consciente de que o homem é visual irmã como é que você espera o seu marido como é que você fica em casa não é porque você fica em casa que você pode relaxar geral sempre preste atenção se cuida espere o seu marido de forma diferente mesmo dentro de casa ande arrumadinho isso é importante tá vamos lá oitava pergunta você não fica aconselhando-o sempre a menos que o conselho seja solicitado porque tem mulher que fala toda hora fala na mesa toda hora tentando aconselhar ensinar no sofá assistindo o filme tenta aconselhar ensinar pior é aquela que ao lado do marido no carro fica vira vira breca breca olha o farol olha o guarda olha a placa olha a placa gente isso é insuportável você é assim ou mulher você é assim olha uma mulher que fica tentando ensinar o marido aconselhar toda hora ela vai se tornando insuportável e não tem marido que aguenta isso uma outra pergunta você evita falar quando ele está querendo tempo para reflexão meditação e recolhimento em si mesmo sabendo que logo ele estará de volta veja só John Gray diz que todo homem ele tem uma caverna dentro da qual ele entra quando ele não está bem então por exemplo o marido chega em casa ele não está bem porque tem algumas situações que aconteceram no trabalho que não não o deixou legal tem algumas pendências para resolver e aí ele chega em casa ele entra nesta caverna psicológica e ainda coloca uma plaquinha para o lado de fora não entra que morde e muitas mulheres por não entenderem a psicologia masculina elas vão atrás que bicho mordeu que cara é essa por que você está assim e na verdade tudo o que o homem quer é um tempo é um tempo para pensar para meditar para refletir para ponderar para analisar para buscar uma solução e logo ele vai sair dessa caverna então você evita falar quando o seu marido está querendo esse tempo para reflexão meditação recolhimento em si mesmo uma outra pergunta décima você o procura para o ato sexual você toma às vezes em quando a iniciativa para o ato sexual você manda uma mensagem no whatsapp dele dizendo meu amor chegue mais cedo em casa hoje e venha quente porque hoje eu estou fervendo você o procura toma iniciativa o seduz para o ato sexual todo homem quer ter ao lado uma mulher que se preocupe sexualmente com ele e bem aventurado é o casal que leva a sério esse aspecto da vida conjugal você é romântica você é romântica eu sempre digo que no casamento é necessário o amor sacrificial e o amor romântico eu considero o amor sacrificial como alicerce como a base e o amor romântico como a ornamentação da casa o quadro a pintura o tapete o revestimento tão importante quanto o amor sacrificial é o amor romântico porque sem romantismo o casamento perde o brilho a relação perde a graça sem o romantismo a vida do casal vai ficando realmente sem brilho você é uma mulher romântica você escreve bilhetes românticos para o seu marido você surpreende o seu marido com atitudes românticas me lembro de uma mulher que pegou o marido na empresa foi para o aeroporto e ele mas para onde nós vamos ela disse quando você está indo levado por alguém que te ama e que você conhece e confia não precisa saber para onde está indo e levou ele para um hotel num outro estado porque pegou o avião e tal tipo assim saiu de São Paulo e foi lá para Caldas Novas em Goiânia entraram no quarto o quarto estava todo preparado com pétalas e tal perfume e foi uma festa foi uma festa você surpreende o seu marido desta forma com romantismo outra pergunta você dá sugestões interessantes de aventuras que visem tirar o casamento da rotina nada pior em um casamento do que o tédio todo dia a mesma coisa do mesmo jeito no mesmo lugar todo dia a mesma coisa do mesmo jeito no mesmo lugar a vida vai caindo assim na rotina no tédio é terrível quando uma mulher por exemplo não gosta de viajar não gosta de viajar o marido diz ó vamos fazer uma viagem de avião não você não lembra daquele avião que caiu vamos fazer uma viagem de navio não você não lembra do Titanic vamos fazer uma viagem de carro e é muito longe para a gente ir de carro na verdade eu não gosto de sair eu não gosto de sair eu não gosto de sair uma mulher assim ela ela sufoca o marido não é ainda mais quando o marido é um cara que gosta de viajar gosta de conhecer eu sempre tenho dito para os casais que viajar expande a nossa mente viajar expande a nossa visão viajar faz um bem enorme o casal precisa viajar para um lugar que nunca viajou comer num restaurante que nunca comeu dormir no lugar que nunca dormiu experimentar algo que nunca experimentou gente isso é maravilhoso sempre que eu viajo para uma outra nação eu gosto de fazer um mergulho na cultura do país experimentando o que eu nunca experimentei indo para lugares que eu nunca foi isso é maravilhoso você é uma mulher que dá sugestões para o seu marido para fazer aquilo que tira o relacionamento da rotina da besmice do tédio você se esforça para respeitar e amar a família do seu marido você trata os pais do marido com dignidade e respeito você trata os irmãos do marido com dignidade e respeito você trata a família de origem do seu marido com dignidade e respeito gente isso faz toda a diferença eu vou dizer o que eu já disse algumas vezes quando me perguntam Josué qual é um dos segredos da felicidade do seu casamento ou do seu casamento feliz qual é um dos segredos para a gente ter um casamento harmonioso interessante eu digo eu desde cedo junto com a minha esposa aprendemos um a respeitar a família do outro um tratar a família do outro com honra um tratar a família um do outro com respeito dignidade você se esforça para respeitar e amar a família do seu marido dependendo da resposta que você deu para estas perguntas define o porquê o seu casamento é assim eu gostaria se for necessário volta lá no início do vídeo assiste tudo de novo assiste tudo de novo por que porque isso aqui é importante mas antes de orar com você amanhã gente amanhã deixa eu ver aqui o que eu vou falar para você amanhã eu vou falar sobre erros que acabam com o sexo no casamento erros que acabam com o sexo no casamento eu estou dando algumas chaves para você blindar o seu casamento contra traição então amanhã eu faço erros que acabam com o sexo no casamento você tem sido abençoado aqui esse trabalho tem feito muito bem para você então se torne um membro do meu canal aqui embaixo tem um link seja membro vai lá agora se torne um membro do meu canal você não tem noção o quanto isso é importante para o nosso trabalho aqui se torne um membro do meu canal vai lá aqui de novo se torne um membro do meu canal vai lá no link clica e se torne um membro tá bom eu quero orar com você eu quero orar por você vamos orar obrigado senhor por esse tempo de reflexão sobre o comportamento da mulher da mulher sábia da mulher virtuosa da mulher inteligente senhor eu abençoo esta mulher eu abençoo esta filha a nora a sogra eu abençoo a noiva a namorada eu abençoo todas as mulheres que me ouviram agora e que elas possam continuar crescendo evoluindo progredindo avançando senhor a tua bênção sobre cada homem cada casal cada família aqui representada senhor que nós possamos continuar estudando a tua palavra lendo a tua palavra e aprendendo com a tua palavra senhor eu peço que seja assim no nome de Jesus amém e amém Deus abençoe você Deus abençoe sua casa Deus abençoe sua família Deus abençoe o seu lar e não perca por nada amanhã eu vou falar sobre cinco erros que acabam com o sexo no casamento nos vemos amanhã o céu não está em crise Deus está no controle nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus um beijo no seu coração o céu o céu o céu Obrigado.